E o canal do Tchau vai ouvir hoje o vice-presidente do sindicato dos guardas municipais do Rio que vai esclarecer Victor Chaves o que está acontecendo, que debate é esse sobre a carga horária dos guardas municipais. Tchau, primeiramente agradecer essa oportunidade e vamos de uma vez por todas esclarecer o que de fato acontecia e o que vem acontecendo com a escala das guardas municipais. E o canal do Tchau tem o patrocínio da Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Somos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Victor, afinal de contas, o guarda municipal estava trabalhando de menos, agora trabalha mais. Tchau, eu posso te afirmar que o que faltou nessa questão da escala foi competência administrativa. O prefeito, o secretário e o comandante da guarda, eles mentiram ou omitiram fatos que deveriam ter sido passados para a sociedade. Essa escala 12 por 60 tinha pouquíssimos guardas laborando nela e, em sua maioria, eram guardas municipais readaptados que não estavam prontos para o serviço. Como assim? Explica melhor. Vou te explicar. Nós temos cerca de 1.590 guardas readaptadas. Esses guardas não estão prontos para o serviço externo, para o serviço chamado operacional. A grande maioria dos guardas prontos que estão no serviço operacional laboravam na escala 24 por 72, que é a escala que atende a demanda diuturnamente. Porque a guarda municipal, por exemplo, quando tem um jogo no Maracanã, 9 e meia da noite, esse guarda municipal, ele pega 7 da manhã e só vai embora 7 horas da manhã do dia seguinte. Então, consegue atender toda a demanda de eventos, de proteção ao cidadão, 24 horas do seu serviço. Então, toda essa história, toda essa confusão era uma falácia? Eu não entendi, porque teve a confusão na Câmara Municipal, a votação, né? Foi votação até larga, né? Porque é vantajosa para a prefeitura na época. Exatamente. Até porque o prefeito tem a maioria na Câmara, então conseguiu, de uma forma, digamos até mentirosa, de enganar tanto a Câmara dos Vereadores quanto a sociedade, dizendo que a guarda trabalha pouco. A grande verdade é que nós estamos com o efetivo altamente reduzido, desde 2012, que foi o nosso último concurso, que abriu vagas para 2 mil, 2 mil vagas, somente 550 foram chamados. Nós temos uma tropa envelhecida com a média de idade de 48 anos. Como eu te falei, temos 1.500 guardas readaptados e mais de 900 guardas cedidos a outros órgãos. Inclusive, quando você vê o pessoal da CEOP com aquele colete, aquilo são guardas municipais fazendo o trabalho que não é propício a ele, que é o Serviço de Guarda Municipal. É isso que eu queria tocar nesse assunto, porque a gente está vendo várias cenas de ambulantes sendo combatidos na venda, ilegal, irregular, que seria. E o pessoal está com spray, jogando spray para todo mundo, aqueles pessoal de colete. Como é que você avalia essa situação? Uma situação que não condiz com o trabalho da Guarda Municipal. O trabalho da Guarda Municipal é elencado na Lei 13.022. Que trabalho é esse? Trabalho de proteção sistêmica ao cidadão. O Rio de Janeiro vai na contramão disso tudo. Somos a única guarda das capitais desarmadas e que não cumpre, na íntegra, a 13.022. Então, esse trabalho, nós temos um órgão específico para fazer esse trabalho de combate a camelô, combate à irregularidade no solo, que é o CCU. Mas, como o prefeito e o secretário não colocam esses agentes para exercer essa função, até porque o efetivo deles é pequeno, tiram a guarda da sua função princípua, que é proteção ao cidadão, para fazer esse serviço de cunho errado à sociedade. Nosso serviço não está sendo feito de acordo com o que preceitua a Lei 13.022. Ou seja, bota o colete azul e aí bota o funcionário da CEOP lá para poder fazer o que não tem que fazer. É isso? Exatamente. Com isso, você sente a falta de guardas municipais nas ruas. Porque o guarda é deslocado para esse serviço, que não é nosso. Pega-se guardas municipais, tira-se a farda dele, coloca-se esse colete azul e bota ele para fazer o trabalho de fiscal de ambulante. E, com isso, você tem a falta nítida e clara nas ruas para prestar o serviço para a sociedade. Quando, na verdade, a guarda municipal deveria estar no solo atuando, tanto na Zona Oeste, Zona Norte e Zona Sul, e isso não acontece, e a sociedade sente a falta do guarda municipal. E a gente pode até, durante esse debate, pode até cobrir com várias imagens desse tipo de confronto entre o cidadão, inclusive, em relação a reboque, como também em relação à venda, por exemplo, contra o Vasco, teve aquele problema do rapaz querendo vender água. Essas duas cenas são bem claras. A gente tem no meu Instagram, Eduardo Tchau, que dá para botar fácil. Isso aí você tem certeza que não era para ser feito, não é? Com certeza não era. Pela guarda municipal, não. Pela guarda municipal. Isso não é função princípia da guarda municipal. Como eu falei para você, a guarda municipal tem princípios norteadores dentro da 3022 que tem que seguir a risca. E o Rio de Janeiro vai na contramão dessa função típica de guarda municipal, que é proteção sistêmica do cidadão. Isso deveria estar sendo feito aqui na cidade do Rio de Janeiro e não está. O contingente não é o ideal, sem dúvida nenhuma? Sem dúvida nenhuma. Teríamos que ter hoje, no mínimo, 10 mil homens. Então, você tira. Você já pega uma tropa envelhecida, com uma média de idade de 48 anos. É alta essa média? Altíssima. Guardas doentes com problemas ortopédicos causados por essa escala 12 por 36. Então, quem estava nessa 12 por 60, na verdade, são os guardas readaptados, que têm problema, enfermidade, problema de coluna, problema de cabeça, já problema psicológico. Então, esses guardas somente que estavam nessa escala 12 por 60. E o prefeito, juntamente com o secretário e com o comandante da guarda, que chancelou isso, dizendo que a guarda municipal estava com privilégio de escala. Quando não é verdade. Não tem privilégio? Não tem privilégio nenhum. O privilégio do guarda é trabalhar 24 horas ininterruptamente, direto atendendo a todas as demandas da cidade, que são enormes. É, agora, de qualquer maneira, vocês tentaram o diálogo? De todas as formas. O prefeito não atende a gente, o secretário não atende, e o comandante da guarda, que deveria ser o elo de ligação entre a tropa e o chefe do executivo, não faz, não faz. Estamos com nossas bases, só para você ter ideia, altamente sucateadas. Estamos com um salário baixíssimo, sem aumento de salário. Vai média. Média em torno de 3 mil reais, o salário de um guarda municipal hoje. Aí você imagina ele trabalhando 12 por 36, de sol a sol, mudança de horário o tempo todo. Temos guardas que moram fora da cidade do Rio de Janeiro, com um salário de 3 mil. Como é que esse guarda vai conseguir sobreviver? Aí o que a gente faz? Tem que fazer bico. Quase todos os guardas têm o segundo emprego para poder complementar a renda familiar. É, porque muita gente fala, e a gente até... Aconteceram matérias, reportagens na época, que o Crivella, antigo prefeito, antecessor, não quis dar um aumento. Ao não dar um aumento, ele deu uma folga maior para poder... Exatamente isso que você falou. Para o guarda fazer o bico. Seria o bico, seria o segundo emprego. É isso? Tchau, eu vou até dizer para você. Quando eu falo para você em incompetência administrativa, se esse fosse o problema, o que a guarda poderia ter feito? Comprado a segunda folga do guarda? Como a polícia militar faz? Como o agente penitenciário faz? Como o bombeiro faz? Ó, o guarda trabalha 24, saiu, ele vai para casa descansar. No segundo emprego, na segunda folga, ele faria 12 horas de plantão e seria remunerado para isso. Então, você vê, não trouxe efeito, ter passado para 12 por 36. Aumentou o número de readaptação. Já estamos em quase 2 mil readaptações. E o que vai acontecer isso? Cada vez vai diminuir mais o quadro. Pegaram todo o efetivo, jogaram para centro e zona sul, mas você tem a zona norte e zona oeste completamente abandonada. Você não vê guarda nos sinais. Não vai ver. Zona oeste, zona norte, não tem. Isso prejudica. E fica aquela sensação de insegurança. Exatamente. Por isso que eu estou te falando. O que tem que ser feito de imediato? Chamar esses 1.500 que já fizeram todo o processo, o seletivo. Concurso. Concurso. Aprovado. Aprovado. Só botar para o curso de formação. Pega esses 1.500 e bota. Abre-se um novo concurso. Você vai oxigenar, botar para mais jovens dentro da carreira, que é uma tropa envelhecida e doente e mal remunerada. Precisamos de investimento nas nossas instalações para, sim, poder servir o público de uma forma diferente. Porque o nome servidor público já diz. Servir ao público. Mas, no caso da Guarda Municipal, está servindo aos caprichos políticos. Por que você diz isso, caprichos? Por que eu digo para você isso? Porque a Guarda Municipal tem seu foco totalmente desviado. Hoje, por exemplo, nós temos uma diretoria, um comando da Guarda com seu alto escalão, sem a mínima vontade de fazer com que as coisas acertem. Por que eu te falo isso? Dentro da nossa estrutura de comando, nós temos o inspetor-geral, nós temos o chefe de gabinete, nós temos o DOPE, diretoria de operações, uma pasta suma importante dentro da Guarda. Você sabe qual a vida pregressa do inspetor Marcelo, que é um cara... Uma função importante. Uma função importantíssima. A vida dele pregressa dentro da Guarda foi pautada dentro dos serviços gerais. O nosso subdiretor de trânsito, que é uma pasta importantíssima, a vida pregressa dele é na área de saúde. Então, como que as coisas vão dar certo? Uma contradição, né? Uma contradição. Por quê? Porque o inspetor-geral está nomeando aos cargos pela pessoalidade. É isso que não pode. É isso que não podemos dizer. Não pode, por exemplo, serviço público em função de parente, amigo pessoal, isso aí só prejudica. Exatamente. Por isso que o sindicato já notificou a Casa Civil, a Casa Civil, Ministério Público e, inclusive, Justiça, para que os cargos de coordenação, diretoria e subdiretoria, sejam exclusivamente ocupados pelos inspetores regionais. Inclusive, excelentes inspetores regionais que estão dentro da estrutura da Guarda estão sendo deixados de lado devido ao fato do inspetor-geral não concordar por eles quererem uma Guarda Municipal diferente. Mas aí, qual é o resultado? Você fala a Justiça, fala isso, fala aquilo, Ministério Público. Será que tem esse resultado? É isso que demora, não? Estamos tentando. Não tem jeito. Precisamos chegar a alcançar de uma forma vistosa a atuação da Guarda Municipal e, para isso, temos que mudar tudo administrativamente. Mas o prefeito, infelizmente, ficamos na mão dele. Ele é que tem que chamar para ele, ouvir o sindicato. Seria ótimo se o prefeito Eduardo Paes nos atendesse para que a gente passasse todas as demandas institucionais, já que o comandante da Guarda não o faz. E esse diálogo não existe? Por que é isso que eu queria entender até agora? Devido às demandas políticas. Não tenho dúvida nenhuma disso, que os vereadores querem uma Guarda que sirva a eles, nas suas áreas, nas suas secretarias. E a verdade, a Guarda Municipal, ela é uma carreira de Estado. Ela precisa atender o público, precisa atender a sociedade carioca. Mas isso não está sendo feito. Dentro do Rio de Janeiro, como eu te falei, é o único município das capitais que não cumpre na íntegra a Lei 13.022. A população está sendo prejudicada pelo não cumprimento dessa lei. Quando dentro de um colégio tem crianças mortas, o sangue dessas crianças estão nas mãos do prefeito, do secretário e do comandante da Guarda. Porque dentro desse colégio deveria ter um guarda municipal armado fazendo a proteção daquelas crianças para que não tenha venda de drogas, para que não tenha morte de um louco que entrou lá com uma faca, com um canivete, com uma arma para assassinar crianças. Nas praças deveriam ter guardas cuidando dos idosos. Então é isso que a gente precisa. Precisa de uma guarda protetora, uma guarda que cuide do cidadão. Na Barra da Tijuca, no Leblon, nos pontos turísticos, mas também na Zona Oeste, nas praças de Realengo, Bangu, Madureira, uma guarda armada, uniformizada, com treinamento, com salário digno para melhor atender a sociedade. Você acha que essa questão das escolas é importante? Disse uma importância. Eu, por exemplo, sou pai de três filhos. Eu quero, na porta do colégio dos meus filhos, uma guarda municipal armada, uniformizada, atendendo bem o cidadão, ajudando as crianças a atravessar a rua, parando o trânsito... E não tem, né? Não temos, não temos. Nem PM, nem policial militar. Nem policial militar, porque a Polícia Militar tem sua demanda, não está conseguindo. Eles estão comprando a folga dos policiais militares. É dinheiro nosso, recurso nosso, que esse fundo FEOP atende ao Estado ao invés de atender aos guardas municipais, à Prefeitura do Rio, a quem realmente deveria ser direcionado esse dinheiro. Agora, você acha, então, sem dúvida nenhuma, porque essa é uma acusação grave, né? Essa questão toda da... Esses ataques, os últimos ataques que aconteceram nas escolas têm participação. Você acha? Não tenho dúvida. É a tua opinião. Não tenho dúvida nenhuma. Minha opinião é que os pais vão se sentir mais seguros, né? Com a guarda municipal que tinha um trabalho de excelência de ronda escolar, né? Tínhamos o JEP nas praias que cuidava do cidadão, a orla de Barra da Tijuca, Leblon, de Zona Sul, de ponta a ponta, elogiava o trabalho do nosso JEP, prendendo diversos. Fomos sucateados. Nosso canil, vamos fazer um serviço de excelência, foi sucateado. Todo mundo retirado para esses serviços de trânsito e jogado para a Zona Sul. Quando, na verdade, o que vai resolver o problema é, como eu te falei, 1.500 guardas aptos a virem fazer parte do quadro da guarda municipal e melhor atender a sociedade. Agora, sem dúvida nenhuma, se você passa nas... Faz uma visita nessas companhias, esses dormitórios, está difícil, né? Muita coisa ruim, né? Tanto que os próprios... Alguns guardas até filmaram e dão para a gente algumas imagens que sucateado, tudo. Vamos supor que você passe em frente a uma base da guarda com o filho teu, com sua esposa, eles, por, numa condição de precisar não usar o banheiro e eu estou na porta da minha unidade. Você sabe o que eu vou dizer para você, Chá? É. Pô, procura um baile na frente que a condição lá deve estar melhor do que o daqui da guarda municipal. É mesmo, né? Eu vou te mandar depois algumas imagens de como encontram essas nossas bases e aí você pode dizer, pô, Vitor, mas será que falta recurso? Não. Que os nossos recursos deveriam vir direto para a gente, mas a CEOP, sem dúvida nenhuma, esse fundo FEOP, ele abocanha todos os nossos recursos e a guarda municipal fica a ver navios sem uniforme, sem salário, sem uma ajuda de custo, sem passagem. Então, assim, a situação do guarda é degradante hoje. Que é importante mostrar, né? Você não está falando nada que não seja verdade. Até porque eu sou um guarda pronto, eu atuo nas ruas na cidade do Rio de Janeiro há 18 anos, sempre no trabalho operacional, servindo a sociedade, diversos elogios, e é como eu digo para você, a função do servidor público, que às vezes isso é confundido, servidor público às vezes acha a minha função aqui é porque eu sou um privilegiado. Não, é servir ao público e para melhor servir ao público nós temos que ter efetivo, nós temos que ter boa remuneração, nós temos que ter o empenho do prefeito, do chefe do executivo em atender a instituição. E qual a diferença que você faz das administrações anteriores em relação a essa ou que se ele já foi melhor antes e agora não está? Falei. Na verdade, o prefeito Crivella pegou uma pandemia de fundo, então usou isso como desculpa para não fazer o que tinha que ser feito dentro da guarda municipal. E o prefeito Eduardo Paes tem tudo para ser um dos melhores prefeitos do Brasil fazendo com o que tem que ser feito dentro da guarda municipal, porque hoje a sociedade clama por segurança pública. Você não vai ter saúde, você não vai ter educação se você não tiver segurança pública. Então, dentro do município do Rio, para você ter uma ideia, o efetivo da polícia militar do batalhão da Ilha do Governador são 250 homens. A guarda municipal tem 7 mil homens. Se você chegar aos 10 mil homens, você vai poder auxiliar a polícia militar em todos os batalhóis, em todas as áreas da cidade do Rio de Janeiro. Aí você vai para Mangaratiba tem uma guarda, você vai para Volta Redonda tem outra, você vai para Caxias. Quer dizer, essa integração que já é feita em todo o Brasil, somente no Rio de Janeiro não é feita. E tem poucos, a relação, por exemplo, qual a base pior? A base pior? Hoje eu digo para você que são todas. É? Não tem nenhuma melhorzinha? Não tem, não tem. Hoje as bases da guarda, por exemplo, a nossa primeira SRT, que é a nossa base de trânsito, uma base importantíssima, porque cuida do trânsito da cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade, está ali embaixo da linha vermelha, onde era um negócio do corpo de bombeiro, onde era uma base do bombeiro, está ali. Esses dias eu fui lá fazer uma visita. Se você ver onde os colegas estão dormindo, os armários tudo podre, tudo jogado, são condições subhumanas. Então, assim, ter mudado a escala da guarda, na verdade, dizendo que o guarda não trabalha, é uma farsa, isso é uma mentira. e o que falta para a guarda é tratar com verdade. Precisamos de um comandante que ele aja com verdade, diga para a sociedade e fale para o prefeito, prefeito, nossas condições estão precárias, precisamos de investimento dentro da nossa instituição e precisamos de investimento no homem, porque vários guardas estão passando necessidade com as condições que se encontram hoje. E a relação dele, desse comandante, com a tropa? Péssima, 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 péssima. É um comandante que, quando você assume uma tropa, você fala assim, poxa, estou pegando no ponto A, vou entregar no ponto B. Alguma coisa de legado eu vou deixar. O inspetor Ricardo, hoje, eu não tenho dúvida, ele pode se olhar no espelho e dizer, eu não deixei um legado sequer para a minha instituição. Chega esse ponto? Chega esse ponto, chega esse ponto. Se você for nas ruas, na cidade do Rio de Janeiro, qualquer guarda que você encontrar e você perguntar como é a relação do inspetor Ricardo com a categoria, como é a atuação dele perante a tropa, vão te falar isso. Tatiana foi assim, ela, como eu te falei. A ex? A ex. A gente passa até um pouco de pano na situação dela pela questão da pandemia. Sabíamos que não tinha recurso, mas fez a questão da escala mais humana, essa escala 12 para 60, como eu te disse, que não atendeu a categoria somente aos guardas readaptados, guardas doentes, com problema de saúde, com problema de coração. Então foi uma boa para esses guardas porque a grande maioria trabalha na escala 24, 72 porque nosso trabalho é ininterrupto. Trabalha de madrugada em Praça São Salvador, em qualquer lugar que você for. Agora, nosso efetivo é pequeno. Então você atender a toda a demanda do Rio de Janeiro, você tem que fazer concurso público e você poderia ter, com um ato administrativo, ter comprado a folga do guarda da segunda folga do guarda que traria mais visibilidade e traria um alento para o guarda. Ele está alegando que não tem, eu acho que, verba, né? Verba é o que não falta. Verba é o que não falta. A guarda se autossustenta. A guarda se autossustenta. Por quê? Explica aí. Por quê? Porque a guarda tem seus recursos próprios. O problema é que vincularam a guarda municipal erradamente, pois somos uma autarquia, a FEOP, SEOP. Então eles abocanham todos esses recursos nossos e para a guarda municipal não vem nada. Inclusive participei de uma reunião que seria com o secretário de ordem pública, mas quem foi foi a subsecretária. Ele evitou o contato? Duas vezes. Ele evitou o contato e não quis? Duas vezes mandou a subsecretária e eu falei para a subsecretária, gostaria de estar falando isso para o secretário Breno, mas como ele não se encontra, vou falar para a senhora, esse luxo de vocês aqui é financiado pelo suor do guarda que está lá na ponta. Então os guardas sangram para levar muitos recursos para dentro da CEOP. E essa imagem é ruim, né? Péssima. A imagem da guarda municipal perante a população não é nada boa, né? Concorda comigo? Concordo plenamente. Por quê? Porque a nossa função princípua que é proteger o cidadão, como diz a lei 3022, proteção sistêmica da sociedade, o que está acontecendo? Nós estamos fazendo, sendo rebaixados a um trabalho, desculpa o termo, porco, de ficar combatendo o camelô. Tem um órgão específico para isso, não é função da guarda municipal. Então os guardas estão sendo retirados da sua função para colocar aquele colete azul e fazer o trabalho de fiscal de CCU. Ou seja, e essa relação camelô piora ainda mais, né? Piora. A imagem aí fica no chão. Aproveito até o teu canal para mandar um recado para os camelôs. O guarda municipal não é inimigo de vocês, principalmente porque vocês estão trabalhando. Claro, tem que ter o espaço de vocês, não pode interromper a passagem dos pedestres, tirar o direito de ir e vir do cidadão, mas vocês têm que entender o seguinte, o guarda municipal não é inimigo de vocês. O prefeito, o secretário e o comandante da guarda, sim, é que jogam o guarda municipal para essa função que não compete a ele. E agora, qual é o local que você, bairro que você considera pior em relação à participação desses ambulantes? Centro não, né? É, centro da cidade e zona sul é muito forte, mas se você for no centro de Bangu, se você for no centro de Madroneira, é a mesma coisa. E lá você não tem esse trabalho tão intensificado pela falta de efetivo, porque o que eles fizeram com essa mudança de escala? Tiraram todo mundo da zona oeste e zona norte e jogaram para atender a zona sul e centro. Então, deu uma sensação para esse pessoal de lá que está tendo que a melhora foi grande, mas, na verdade, não houve melhora nenhuma. A guarda precisa de efetivo através dos aprovados no concurso de 2012. Urgente. Na verdade, independentemente dessa situação toda, menos truculência, né? Isso fundamental seria a truculência também. Por mais que esse guarda tenha sido desviado da função, bota o colete, é guarda, né? Com certeza. E a guarda está fazendo a forma agressiva, né? Victor, concorda comigo? Concordo com você. A guarda precisa ter tranquilidade para resolver essas questões, mesmo não sendo a função dele, é mais um motivo para ele ter tranquilidade, né? E saber lidar com essa situação de uma forma com que ele consiga fazer o trabalho dele sem, poxa, ofender, sem maltratar, sem bater no camelo. Um esprende pimenta no olho. Esprende pimenta, não tem necessidade disso. É porque, é como eu disse, essa situação toda vai se complicando, né? De tal maneira, né? De tal maneira quando você tira o guarda da sua função e bota ele para dizer que ser outro. Isso não é função do guarda municipal. Ele não deveria estar ali cumprindo essa demanda. Tá, agora você considera que para resolver esses problemas todos existe... Você está otimista ou não está? Sinceramente, não estou otimista. Não estou otimista. Por que eu te falo que não estou otimista? Porque nós não conseguimos abrir esse canal de diálogo com o prefeito. Por que o comandante Ricardo não adianta? Pois ele, como eu te falei, ele não leva as demandas para o prefeito e não leva as demandas para o secretário. Então, a gente precisa primeiramente que o prefeito chame o sindicato, para que a gente possa passar essas demandas e ali a gente entrar num acordo com que o trabalho seja feito para a sociedade que vai revertindo na figura dele. Um trabalho bem feito da guarda municipal vai refletir muito na função do prefeito. Ou seja, e ganha voto também, né? Não é isso? Exatamente. A sociedade sendo bem atendida pela guarda, quem leva os louros dessa forma toda é o prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Você acha que isso tudo em relação às eleições ano que vem, né? Ano que vem. Exatamente, eleições. Então, que o prefeito Eduardo Paes chame o sindicato, que a gente consiga conversar e fazer com que tenhamos uma guarda mais atuante em defesa da sociedade. Cumprimento integral da 13.022. Explica um pouco essa lei. Essa lei, ela é de 2014, a presidente Dilma Rousseff sancionou no dia 8 de agosto de 2014 e ali ela traz um norte para a atuação das guardas municipais. E a principal delas é a defesa da população, né? Então, assim, a guarda municipal precisa estar armada, uniformizada e precisa atuar preventivamente nos crimes. O que é isso? A polícia militar, ela faz o trabalho lá na frente. A guarda municipal, ela vai prevenir o crime. A guarda municipal, ela é o primeiro contato com o cidadão. É quando você abrir a porta do teu apartamento, da tua casa, você lidar diretamente com esse guarda que você já passa a conhecer ele. Ô, Vitor, tudo bem? Esse guarda, ele vai saber das problemáticas da tua rua, ele vai saber lidar com teu filho, ele vai saber lidar com tua mãe. Então, é disso que a gente precisa, uma polícia de proximidade e essa polícia de proximidade que já é exercida em todo o Brasil, apenas no Rio de Janeiro não está sendo feita. Eu acho, eu continuo achando que, não sei se por causa do histórico, né? Essa história de arma não é muito perigoso, não? Não é perigoso. A arma tem que estar nas mãos do agente de segurança pública e a guarda municipal é um agente de segurança pública e quando se fala em arma, não é você pegar a arma e sair distribuindo, é você fazer um trabalho, fazer um treinamento muito eficiente que você não tenha dúvida que você, daqui a dois anos, três anos, a partir do armamento da guarda, eu vou estar vindo aqui de novo e você vai estar elogiando a atuação da guarda municipal. Vamos ter uma cidade mais segura. Ainda bem, né? Está prevendo que o canal dure bastante, né? Vai durar muito, cinco anos, dez anos, quinze anos, se você quiser. Vamos lá. Na verdade, agora, o que a gente quer e a gente pede é mais segurança nas ruas, em todos os termos e eu confesso que realmente na questão a imagem é ruim. A imagem é ruim porque nossa missão princípia não está sendo feita. Então, quando eu falo para você que nós temos um norte que é a 13.022 justamente por causa disso, a guarda só é conhecida no Rio de Janeiro por duas coisas. Bater em camelô e multar. Só isso. É a questão do reboque. Questão do reboque, multa, reboque e porrada no camelô. Desculpe o termo, não tem outra coisa. A guarda do Rio de Janeiro só é conhecida assim, mas quando você vai em São Paulo, você se depara. Diferente, né? Diferente. Então, por que no Rio a gente não consegue implantar? Porque precisamos aqui cortar esse cordão umbilical com esse fundo FEOP, com a CEOP e a guarda municipal passar a ter estado de secretaria, se gerir seu próprio recurso, poder atender melhor a sociedade com viaturas caracterizadas. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Mudou de cor, né? Mudou de cor. Que deveria ser azul, como em todo o Brasil. Não somos. Aí você vê que coisa estranha. Nós temos um número, talvez você não saiba, número 153, como a polícia militar tem o 190. Aqui, quando o cidadão precisa da guarda, tem que ligar 1746, que é um serviço privado. Que é um serviço privado. Isso é lei, 153, ele é lei. Está lá. A Anatel disponibilizou. E pouca gente sabe. Ninguém sabe. Numa outra... 90 todo mundo sabe. Todo mundo sabe. E o 153, que já está em Caxias, está em todo o Brasil, é o 153, que as pessoas, quando precisam da guarda, ligam. Aqui você tem que ligar para o 1746, você passar por uma peneira e quando no final você se estressa, você não precisa de guarda. Até cansa. Já até esqueceu o crime. Exatamente. Então, outro podcast que eu participei, a Antônia Fontenelle ligou ao vivo para o 153 e atendeu a guarda municipal. Ela, meu Deus, e a sociedade não sabia. Eu falei, está vendo aí? Agora sabe. Sabe o que eles fizeram? Desativaram o número 153. Eu não vou nem pedir para você ligar, porque se você ligar, você não vai conseguir contato com o 153. É verdade. Isso, a distância, o distanciamento fica, é um dos piores elos entre a população e a guarda municipal. Exatamente. Essa é a função da prefeitura, tentar afastar, criar uma animosidade entre a guarda municipal e a sociedade. Por isso que eu falo, sociedade, aproveitar o teu canal, tua grande audiência, para que todos tenham acesso à Lei 13.022 barra 14. Ali vocês vão ver que vocês terão uma guarda municipal que irá cuidar dos filhos de vocês nas escolas, cuidará dos idosos nas praças e poderá atender melhor toda a sociedade do Rio de Janeiro. Fala um pouco aí sobre, com a sua avaliação da atuação do secretário da SEOP. É um secretário que não agregou em nada, que não trouxe recursos para a instituição, que não trouxe uniforme, que não trouxe bases, que não trouxe dignidade para a atuação da instituição. Um secretário que se propôs a fazer o mesmo trabalho que já vem sendo feito ao longo dos anos, combate ao camelô. Ele se orgulha de estar, às vezes, em cima de um caminhão, juntamente com o comandante da guarda carregando uma carrocinha de pipoca ou uma carrocinha de batata frita, quando, na verdade, a guarda municipal deveria estar atuando privativamente na defesa do cidadão carioca. Ele é delegado de polícia? Exatamente. Chegamos a vibrar. Poxa, um delegado de polícia, agora as coisas vão caminhar. Mas foi totalmente o contrário, o inverso, porque não há vontade de fazer na cidade do Rio de Janeiro com que a guarda atenda melhor a sociedade carioca. Agora, tem essa situação das milícias, da derrubada dos barracos. A guarda está lá de vez em quando. A guarda vai lá e a gente não sabe nem como isso acontece. Vai lá e derruba uma casa. Não sei como consegue entrar. Na Rocinha. Na Rocinha, por exemplo. Como a guarda conseguiu, como a Ceop, que não é nem guarda, a Ceop, consegue adentrar e fazer essa derrubada. Mas, assim, pelo menos esse tipo de atuação é da guarda municipal. Então, mas eles preferem dar notoriedade à Ceop, quando, na verdade, isso sim é uma atuação que deveria ser de fato de direito da guarda municipal. É, e você, então, sem dúvida nenhuma, só tem a lamentar, né? Tudo que está acontecendo, hein, Victor? Lamentar muito, lamentar muito, porque, assim, a sociedade seria muito melhor atendida, teria realmente uma polícia de fato de direito na defesa dela, auxiliando a polícia militar, a polícia civil, o corpo de bombeiro de uma forma mais efetiva, isso traria uma sensação de segurança muito melhor para o cidadão. Carioca está abandonado hoje, você vê que não tem lugar no Rio de Janeiro que você possa ir com tranquilidade. Não tem, não existe, não existe mais. E a guarda municipal com 7 mil homens, como eu te falei, batalhão dele do governador, 240, guarda municipal, 7 mil, chamando os concursados de 1.500 homens, você vai para quase 10 mil homens. Olha o quanto de cidadão que você poderia, quantos bairros você poderia dar suporte para passar essa sensação de segurança para a população. Por que não acontece isso? É dinheiro? Não, dinheiro não, como eu te falei, dinheiro tem a vontade, falta pegar os recursos que são destinados à CEOP, que deveriam ser nossos, porque, como eu te falei, quem abocanha esses recursos todos é a CEOP, e a guarda municipal está amígua, quase, eu posso dizer para você hoje que se caminhar assim, a guarda vai chegar na extinção, porque a guarda municipal hoje, como eu te falei, não tem base, não tem efetivo, o efetivo que tem, está envelhecido, está mal remunerado, está doente, então precisamos de um alto investimento na guarda municipal, temos dinheiro para isso, temos dinheiro para fazer, dar uma nova roupagem para a guarda municipal e com isso atender melhor o público. Agora, a categoria, qual a avaliação dela que a própria categoria faz da administração? é péssima, a categoria está sofrendo, a categoria está doente, a categoria está desmotivada, os nossos antigos não têm motivação, e os nossos novos, a motivação deles é fazer outro concurso público e ir embora da guarda, por quê? Porque eles não conseguem enxergar que lá na frente eles serão reconhecidos, nós estamos há mais de 20 anos sem promoção, não tem promoção dentro da estrutura da guarda municipal, é uma carreira estagnada, onde 30, 35 são privilegiados, o nosso inspetor geral juntamente com mais 30, 30 guardas é que estão com salário altíssimo, em torno de 30, 40, 50 mil reais. Isso tudo? Isso tudo, porque... Como é que você sabe? Tem certeza? Todo, é o portal da transparência, está aí para mostrar tudo, você joga o nome de todos eles e depois eu te passo, e te passo inclusive, depois eu te jogo o contra-cheque deles, todos os inspetores e inspetores regionais ganham no mínimo 25 mil reais, e para isso fecham os olhos para a instituição que está doente, fecham os olhos para as demandas e instituições, gravíssimo, gravíssimo, portal da transparência, se você puxar o último contra-cheque, eu tenho ali inclusive, do inspetor recado de junho, de maio, tudo na casa dos 45, 50 mil reais. é muito, 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 muito mais do que eu, disparidade total. Disparidade, aí perde o sentimento de pertencimento que você deveria ter, aí não leva as demandas que tem que levar, e a guarda passa a ser taxada como uma guarda que não quer trabalhar, uma guarda que está com uma escala privilegiada, tchau, não está, o guarda está sofrendo, o guarda está sem motivação, e o guarda quer prestar, o guarda está pedindo para trabalhar, o guarda não está pedindo para não trabalhar, quando você fala em cumprimento da 13022, é o guarda pedindo para trabalhar, é o guarda querendo atender o público de uma forma eficiente, não com esse serviço de ficar prendendo mercadoria, prendendo cachorro quente, então, o meu gestor maior, que é o comandante Ricardo, ele deveria estar fazendo gestão, indo na Fijan, buscando parcerias, isso é função do gestor, sabe onde ele está? Em cima de um caminhão carregando paçoca, amendoim, correndo atrás de camelô, não dá, aí fica difícil, aí fica difícil, aí fica difícil, é para rir, a gente está rindo para não lamentar mais ainda e chorar, para você, principalmente, exatamente, é de chorar, para você ter ideia, os guardas estão fazendo o bico, eu, por exemplo, tenho duas seguranças que eu faço, duas seguranças, eu praticamente não vejo minha família, hoje, por exemplo, eu vou sair daqui e à noite eu estou na segurança em Duque de Caxias, e assim é a vida do guarda, porque senão o guarda não consegue nem prover a sua família. E você tem porte de arma? Todos nós, todos os guardas municipais, deixar claro aqui, todos os guardas municipais possuem porte de arma, lei 13.022, artigo 16, aos guardas municipais é autorizado porte de arma de fogo, então, todos os guardas têm porte de arma de fogo, inclusive o comandante-geral, ele anda armado, o comandante Ricardo é um dos que anda armado, então, assim, todos têm porte de arma de fogo, isso é lei federal, e o ministro Alexandre de Moraes, porque tinha uma questão do número de habitantes, o ministro Alexandre de Moraes acabou com isso, e agora qualquer guarda de qualquer município possui seu porte de arma pessoal. E se tiver dinheiro também, para comprar arma, não é? Se tiver dinheiro, que a maioria não tem, mas compra, às vezes, para ir para o bico, para fazer segurança, quando, na verdade, a guarda municipal... Esse é o perigo. Esse é o perigo, o guarda poderia... Tem treinamento, porque para você comprar uma arma, você precisa passar por um curso de tiro, curso psicotécnico, o guarda está pronto, Tchau, para atender a sociedade. O que precisa é o treinamento de técnicas de abordagem, sem falar que o nosso efetivo, em sua grande maioria, é oriundo do serviço das forças militares. Esse que vos fala, por exemplo, é oriundo da Brigada de Infantaria Paraquedista. Eu tenho mais treinamento do que muitos policiais militares que aí estão. Agora, a alimentação que você faz é realmente o bico que atrapalha. Também. Ajuda no aspecto financeiro e acaba enrolando a tua vida, em termo familiar. Termo familiar, doença, que você fica também cansado, você fica sem poder fazer uma tira. Estressado. Então, esse guarda é o que está atendendo a sociedade. Guarda estressado, mal remunerado, doente, é assim que estão acontecendo as coisas. Agora, vamos até agradecer a presença, mas antes de agradecer, antes de agradecer, eu vou mais uma vez enfatizar a presença do nosso primeiro anunciante aqui do canal, que é a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Vamos a Volts Elevadores, a empresa que mais sobe em Niterói. Ligue e comprove. Víctor, eu sinto você um pouco angustiado com essa história toda, porque você representa a categoria, e essa categoria está, como você diz, no mínimo emocionalmente muito abalada. Dá um recado aí para essa categoria, mas pode falar o que você achar que tem que falar olhando para aquela câmera ali. recado para a categoria, porque você falou o que você quis falar, concorda? Concordo com você. Abrir meu espaço para você, é o que eu tinha prometido. E qual é o teu recado final, entendeu? Para você poder, você acha que está resolvendo falar ou pelo jeito não está? Falar, 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 mas não está dando mais jeito. É, o que eu posso dizer para a nossa categoria é que nós nunca vamos nos calar, nunca vamos deixar de lutar pelo que é de direito nosso. E o nosso direito, o que nós queremos, na verdade, é servir a sociedade. Então, você ter aberto esse canal, esse espaço para a gente, foi de suma importância, para que a gente possa dizer para a sociedade que nós queremos atender melhor a ela e quero dizer para os guardas municipais que nós não vamos desistir de lutar pelo que é direito de todos nós. inclusive, esse recado que você está dando aí é que as pessoas compartilhem a nossa entrevista. Vai ser de suma importância esse compartilhamento para todos os meios de comunicação, Facebook, Instagram, para que a gente possa melhor, melhor, fazer essa divulgação para que a sociedade entenda de uma vez por todas que a Lei 13.022 vai melhor atender a sociedade. Eu vou pedir e você pede também, porque você tem força na categoria. tem que se inscrever no canal do Tchau que vai pegar a entrevista toda, se inscreve lá no canal do Tchau, entendeu? É fácil, é fácil, compartilha, só dá o clique ali, você já está, o like já está inscrito e isso tem que dar força para os dois lados, para mim quanto para você. Faz um pedido aí, Vi. Eu não vou fazer um pedido, eu vou fazer um desafio a você. Se daqui a duas semanas você não tiver 30 mil inscritos somente de guardas municipais, você pode me cobrar isso, porque todos os guardas, que são só na cidade, no estado do Rio de Janeiro, somos 20 mil guardas, todos esses irão se inscrever e irão curtir esse teu espaço. inclusive fundamental mandar os vídeos para o meu Instagram, pode mandar um vídeo, procura ali, pode pedir aí, manda os vídeos desse sucateamento, entendeu? Exatamente, vamos... Você já vai mandar para mim, mas eu já vou mostrar, mas quanto mais vídeos tiver, melhor, e ninguém vai ser identificado. Vamos aproveitar então, todos nós, cada um na sua base, primeiro IGM, segundo IGM, terceira, quarta, quinta, décima, quarta, vamos fazer filmagem e vamos mandar para o nosso amigo Eduardo Chau, que ele vai passar isso adiante para a sociedade entender o caos que se encontra na Guarda Municipal da cidade do Rio de Janeiro. Agradecendo mais uma vez a presença do vice-presidente do Sindicato dos Guardas Municipais do Rio, aqui no canal do Chau. Victor, faltou dizer mais alguma coisa para a categoria, principalmente, para quem está assistindo no canal? Só para os teus ouvintes deixar clara uma coisa, essa escala 12 por 36, por que ela foi utilizada? Para servir como moeda de troca, porque os guardas municipais não estavam mais aceitando fazer esse serviço que não cabe a ele. A guarda deveria cumprir na íntegra a 13.022. Então, o que eles fizeram? Com a escala 12 por 36, eles usam isso como moeda de troca. Os grupamentos, por exemplo, Gói e GTM, encontram-se na escala 24 por 72. Então, os grupamentos que não cumprir essa demanda de ataque a camelô, de retenção de mercadoria de camelô, ele é jogado para a escala 12 por 36. Então, deixo um recado para a sociedade e para os camelôs. O guarda, quando está ali, ele, às vezes, está defendendo a manutenção da sua escala que está sendo usada como moeda de troca pelo comando da guarda. Ok, muito obrigado mais uma vez. Victor. Um abraço. Obrigado pelo espaço. Valeu. Compartilhe essa entrevista, dá o clique, faz o que você quiser, mas se inscreva no canal do Tchau. 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 Tchau.